E a Patrimônio integrada cada vez mais com o Piauí. Hoje você vai acompanhar o lançamento da nova campanha de fim de ano. Preço justo sempre, o que você verá. Vamos ver. Então, você acompanha com a gente o lançamento da nova campanha, a campanha especial e de fim de ano da Patrimônio. Você pode ter mais informações no site www.preçojustosempre.com.br. Então, boa oportunidade para adquirir o apartamento dos seus sonhos. Pronto para morar ou pronto para investir? O Télio é o diretor de incorporação e comercial da Patrimônio. E ele vai falar um pouco para a gente dessa super promoção. Olha só, gente. É muito bacana, muito especial. Que inclui aí muitos apartamentos de quatro condomínios diferentes, né, Télio? E ela vai até quando a promoção? A promoção vai até o final do ano. É uma campanha que envolve quatro empreendimentos que nós temos estoque ainda aqui em Teresina. Smile Morada do Sol, Play Ilhotas, Empras e Like Teresina. Então, empreendimentos. Tem empreendimentos prontos para morar e nós temos empreendimentos ainda em construção. O Like, por exemplo, entrega daqui a um ano. O Empras é um pouquinho mais. Morada do Sol e o Play estão prontos. E eles estão com condições imperdíveis, Revenido. Então, a gente tem condição facilitada para o pagamento, preços em caráter de oportunidade. E a gente está aqui nesse clima de festa, os corretores favoroçados para colocar essa campanha no ar. A partir de amanhã a gente está aí forte com muito marketing, muita TV. São campanha no ar, corretores de plantão direto da incorporadora. É só passar lá, fazer uma visita. É que pedir plantão para atender bem todo mundo. É isso aí. Nós temos dois decorados no nosso showroom na Homero Castelo Branco. E nós temos também um decorado montado dos dois dormitórios lá no Smile Morada do Sol. Tem o time todo preparado para vocês. Vocês podem entrar ou pelo site, ou pelo telefone, ou diretamente no showroom. O time está todo preparado para atender vocês. E essa é a grande novidade da patrimônio para esse fim de ano, né, Télio? Se integrando mais com a cidade e também puxando mais clientes. É isso aí. Mantendo o nosso compromisso com Teresina, a gente está cada vez mais forte. Enfim, preparando, fazendo essa campanha especial agora para esse final de ano. Olha só, é vento badalado, muito prestigiado. E todas as imobiliárias presentes aqui, não é? É uma parceria mesmo que está dando certo. Isso aí. Hoje nós temos aqui nesse evento 350 corretores. Eu estimo diversas imobiliárias presentes. As principais imobiliárias de Teresina. Um grupo grande de corretores autônomos também presentes. A gente tem uma parceria muito grande com o Cresce. Então, a gente está aí com uma expectativa muito boa de que a gente vai ter um bom resultado. Preço Justo, sempre nova campanha no ar da Patrimônio. Você é nosso convidado para conhecer. Quer investir? Ok. A Patrimônio tem já prontos, inclusive, para morar. Então, é grande facilidade. É isso aí. Vamos lá. Só visitar o nosso showroom. Olha só, Rafael Biagio é o cara do Marketing Nacional da Patrimônio. E ele vai falar um pouco para a gente das estratégias da campanha. Preço Justo, sempre. Já gostei por aí, viu? Começa muito bem. Mas o que é a campanha, Rafa? Qual a periodicidade dela? E como ela abrange todo mundo, né? O cliente e os colaboradores. Então, Rafa, boa noite. Boa noite a todos. A estratégia da campanha Preço Justo, sempre. É uma campanha para este último trimestre do ano. Onde a gente vai trazer uma campanha muito agressiva em relação a preços e a qualidade dos nossos produtos. Porque a gente sabe que os nossos produtos têm uma qualidade diferenciada na praça. E por isso a gente resolveu trazer um preço que compusesse com essa qualidade dos produtos. Criando, assim, esse tema Preço Justo, sempre. Onde as pessoas vão pagar um preço adequado por um produto melhor. Uma campanha especial que se estende até o fim do ano. Exatamente. Uma campanha que vai até dezembro, com uma mídia muito agressiva, com uma redução de preços muito legal. E que vai realmente movimentar a cidade, o mercado imobiliário de Teresina. Só tem mídias complementares também, Facebook, Instagram da Patrimônio. Você pode acessar, acompanha o endereço aí embaixo e ver, né? Fazer uma visita a um dos showrooms ou até a própria sede da Patrimônio. Com certeza. E além de tudo a gente traz uma novidade agora que é o site preçojustosempre.com.br onde a gente concentra todas as informações dos produtos da Patrimônio já dentro deste tema de campanha, mostrando por que os nossos produtos têm preço justo sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.